e aí tá aí cara com força mano na factore não vai ver vem 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 caiu muito aqui embaixo não e aí cara não vai falar falei rapaziada vou mostrar de uma bugada aqui mano aqui a neto a neto tá a neto doido e eu não vi novos é isso aí agora eu tô aqui aqui tem um carinho aí eu tô de MC sim eu tô de coletivo ele é vergonha vamos voltar e saborear vamos dar boiado isso daqui hein não encontrei nenhum colete pessoal cadê MP40 e vem ruxando um gelzinho aqui foi tu foi colocar para trás aqui ó tem gente lá em cima tem gente lá em cima eu vou lá em cima tá bom eu vou matar ele isso aqui e eu vou matar ele isso aqui e já vai ele é versor vai de falar só pra ti é já vou pegar não foi um já foi um puxado já pegou aqui o seu toquezinho meu 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 olha o coletivo e brosa minha e minha 4 e assim eu quero um milho a 4x para o menino isso o que é isso daqui ó eu já tenho hahaha eu não gosto não é ó eu quero usar o m60 eu vou dar mano fica melhor não vai ter que fazer o coleta aqui fazer coleta vou não vou não pode fazer quero só MP40 aqui velho não sei MP40 mano ou se não é um AK98 eu vou lá pra clota eu tô vendo tô vendo que sem cara na porta na própria chega chega já vem pra cima já não tá depois nós vamos gravar um vídeo com x1 se bater 10.000 like mil likes aí velho tem que bater mil likes para nós fazer um x1 vai no diamante ó que é gel aqui tem gel tem gel quantos dois gente já peguei é a escolher bom grande e falha em fazer colet jum vai ficar aqui caso aqui já sobe, já sobe, já sobe, tudo isso tá senta sobe, vem, de qualquer jeito você quer um, mas já foi um por saco já foi dois, já foi dois na cumprinha aqui do papai ó, silenciador também eu tô de silenciador vou pegar bala de doze vou pegar aqui bala de doze quequita né, quequita não pode deixar passar pra trás quero bala de doze já foi, já foi, já foi já fiz a boa já, já correu aqui pode deixar, pode deixar jogou granada não pegou nele não pegou nele o granada cadê ele? ele desceu, ele desceu, ele tá rolando kit espera aí, não vai atrás eu sei que ele é bom dele, ó onde é isso? P90 corre P90 não se preocupe com isso, véi tô com cinco granadas vou jogar uma lá, vou jogar uma lá então, tu tá vendo? tô vendo ele? uhum tá dentro da casa ou embaixo? ele tá com mais ele joga granada lá dentro libera dano, libera dano, libera dano tirando aqui, pegar minha mira cortinho não rola kit não rola kit jato, não vai ruxar agora não, jato tô te avisando, jato vem aí, jato já tô chegando, já tô chegando peguei a mira 2x, não tinha nada não cadê o cara? cadê o cara? o cara tá ali opa o cara já fugiu, mano ó, o cara lá, o cara lá opa corre, corre, corre corre, corre ele tá vindo? tá não, tá não, tá não ele tá vindo agora ele tá vindo agora já era, já era caralho, o celular travou, é velho tá bem? é hack da onde? não tem nada hack aí só correu com medo correu com medo não caralho ok, 99 de aonde